O que eu posso dizer? Eu esqueci da minha Sport Glide lá na cidade, então eu vou ter que ir lá buscar. E como não posso ir com uma e deixar a outra, eu fretei um avião. Fretei um avião. Porque eu sou assim, eu acho muito cansativo ficar andando de carro, eu gosto de andar de moto. Como eu não posso andar de moto, eu fretei um aviãozinho e vou lá buscar a minha moto. Não, sacanagem, eu sou só o único passageiro do voo. Olha que legal, cara. Que estileira, eu vou vim desse lado aqui. Abriram o aeroporto aqui do lado de casa, aqui no litoral. E ali é o nosso grande aeroporto, uma casinha. E aqui é a pista. E ali é a chuva que está vindo. Vamos pegar esse voo fretado aí, para a gente pegar a moto e voltar aqui. Esse 2020, cara, está surpreendendo cada vez mais. Até de avião a gente está andando. Vamos, vamos tocar ficha. Vamos lá então. Qual é o teu nome, cara? É Schneider. Schneider. Prazer, Fabrício. Vamos subindo aqui. É só nós aqui no voo. Eu vou até pilotar agora. Eu não consigo passar por aqui, porque eu estou gordo. Vou sentar. Eu vou escolher o lado que eu vou sentar. Ó, poe, foda. Ó, que eu vou des. É... Eu tô olhando aqui na câmera, o máximo que não dá para ver a hélice, e pela câmera, pela frequência, né? Eu consigo, a gente consegue ver, mas aqui na vida real não vejo a hélice. Que bacana isso aqui. Estamos taxiando e agora é o rolo. Vamos lá! Tchau, tchau. Olha o marzão lá, lá do lado da torres. A lagoa está perto, a serra toda fechada. Tá muito fácil aqui, meu Deus do céu. Tchau, lagoa. Vamos filmar um dos passageiros. Opa, não tem passageiro. Nós vamos pegar a melhor visão de Porto Alegre agora, com sol. A previsão era chuva, a gente deu uma sorte muito grande. Olha lá as novas pontes já. Conte nova, ponte velha. Aqui assim, e ali está Arena do Grêmio. E a minha casa está aqui, exatamente aqui. Nós deu uma sorte a full, que a gente vai pegar a melhor entrada aqui em Porto Alegre. Vimos de avião. Esse ano está fechando bem, cara. Vamos descer aqui e voltar de moto. Vamos estar com as duas motos na praia. Vamos botar todo mundo para andar. Vamos tentar fazer a serra ali. Todas as serras que estiverem aqui do Rio Grande do Sul. Rio do Rastro. Subiu o Urupsi. Eu tenho que ainda fazer a revisão da Sport Glide. Vamos até Floripa para fazer a revisão. Esse verão aqui vai ter uns vídeos legais aqui. Vamos ter uma experiência legal. Vamos continuar vendo aqui de cima. Esse é o Rio Guaíba. Tem outro avião passando lá por cima da ponte. Você consegue ver. Aqui é Eldorado. E lá é Porto Alegre. Estádio Vida Internacional Fula. Ponte Nova. Ponte Velha. Ponte Solo do Iba. Ponte Velha. Ponte Velha. Arena de Dreme Belo voo, desi pra caralho isso aqui Se eu não tivesse cagado nas calças, tava valendo a pena ir sempre andar nesse... Que é muito bonito, cara, pega tudo com o litoral, toda a serra É um voo panorâmico, vale só pra passear, já tá valendo Nem com objetivo No caso aqui, a gente veio pra Porto Alegre Cara, é muito barato esse voo aqui Tá quase mais barato que ir de moto pra praia Se o cara for de carro, sozinho, sai muito mais... Fala metade do preço Tá muito bom E aqui, ó, acho que peguei o último voo Tá vazio Vazio? Tá só nós aqui Nós, follow Eu O comandante e o copiloto Aí, café Pô, tô salgado filho, ó Cara, o que eu posso dizer pra vocês A fuder é demais a viagem Tá valendo muito Agora é voltar pro litoral Pegar a moto e nós vamos ter noite Então, não vou colocar câmera on board Porque não vai dar pra ver nada Se eu fizer parado no meio do caminho A gente vai gravando Cara, bacana demais Tá valendo muito isso daqui Simbora Pegamos o Sport Glide de volta Vamos tocar a ficha Tá de noite Lua cheia Sem vento A viagem vai ser demais Eu já quero deixar pra vocês Um feliz 2021 E vai ser Tudo muito melhor do que foi Porque esse ano aqui Teve twists Atrás de twists Até andar de avião Nintendô Forte abraço pra vocês Até ano que vem Muah Tchau 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 Tchau.